A menos de 5 horas recebemos uma mensagem da Cassini 3 Explore. Estou que estás de perto da água agora! Não! Vamos mandar uma equipe de resgate e descobrir o que está acontecendo. Guilhissão. Nossa rota é para o portal de Pandora. Pandora. A caixa misteriosa. Estou vendo a Cassini! Parece que aquela nave ficou anos debaixo d'água. Não tem nenhum sinal dele. Temos movimento na água. Eu estou vendo alguma coisa. Recuar! Recuar! Continue andando. O que tem nessa lua, coronel? Eu vi os corpos. Temos que voltar para a nave imediatamente. Alguns tripulantes foram infectados. O portal fecha em duas horas. Nós vamos erradicar o organismo. Não vá embora! Diga para se prepararem. Não vai ser uma viagem tranquila. A Cassini 3 está vindo na nossa direção, comandante. Você vai infectar todos nós. Você e eles lançaram um misto nuclear no buraco de minhoca. Preparem-se! Vai! Não! Missão Pandora Você vai ficar em primeiro lugar. Vai! Não! Não! Transcrição e Legendas Pedro Negri